Atenção todos em seus lugares que vamos dar início à gravação em 3, 2, 1... Ação! A 70-200, como você pode ver, é uma lente compacta também. Essa daqui está sem o parasol, mas o parasol é o mesmo da 18-80. Então o encaixe aqui é perfeito. Para quem que vai servir? Você vai gravar palestras, entre outras coisas. Uma lente tele. Uma lente tele, zoom in, zoom out, você vai chegar, ela aqui fica bem tele. Num padrão normal, se você usa em uma APS-C, você vai ter já um crop, correto? Porém, tem um grande detalhe nessa lente aqui. Quem vai trabalhar mais tele ainda? Duplicador, olha aqui ó. Esse duplicador, ele é compatível com essa lente aqui. A 70-200, vou montar para vocês aqui. Ela é 100% compatível, tá? Então ó, você fez o encaixe aqui. Opa! A lente já está montada aqui no kit, ó. Então você tem uma lente que vai de 140-400. E eu fiz até uma colinha aqui, eu fiz um cálculo para quanto que ele vai dar de distância focal total. Ela vai de 200 a 24 a 640, tá? Contando com o duplicador mais o crop de 1.6. Então imagina, você tem uma lente super tele. Claro que quando você duplica, você também duplica o diafragma. Ela vai para 8, tá bom? Mas, dependendo do que você vai usar tendo luz, você vai trabalhar necessitando de uma lente super tele. Olha aqui. Um custo barato, porque uma 600mm, com certeza muita gente sabe o valor. Você não vai pagar aí menos de 35 mil, tá? Em uma 600mm. Então aqui você também tem uma lente versátil. E ela fica até que legal montada aqui. Vou preparar para vocês aqui na Mark IV. Eu estou montando aqui nas linhas DSLR, tá? Mas o ideal dela é você usar em câmera de vídeo. Então seria C100, C200, C300, C300 Mark II, FS5 funciona, FS7 entre outras. A diferença é que nelas você vai usar adaptador. Um grande detalhe, se você usar câmeras Canon, câmeras cinema, tá? Linha C. Vai funcionar tudo isso que está aqui, ó. Íris, foco, estabilizador, vai funcionar nativo. E detalhe, dual pixel. Dual pixel vai funcionar nessas câmeras de cinema, tá? C100 tem que estar atualizada, C100 Mark I. C300 Mark I tem que estar atualizada, tá? Mas linha nova, dual pixel funciona normalmente. Então você vai ter aqui uma lente que você vai trabalhar em uma lente super tele e chegadinha de zoom in zoom out. Então você vai ver aqui, ó. Você tem zoom in zoom out perfeito, tá? Na 70-200. Sensibilidade sensacional, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhadinha aí. Enquanto eu estava gravando essa lente aqui a 70-200, eu fiz uma captação de um teaser. Alguns devem ter visto até na internet rodando. Esse teaser aí eu fiz uma chegadinha para mostrar o zoom que tem. Eu não testei com a 70-200 porque ela é muito tele, tá? E você tem que estar a 1,20m de distância. Praticamente a distância que se usa na 70-200 padrão de fotografia. O Bruno Massal, ele até comentou que a 70-200, o modelo dela, ela foi baseado na 70-200 fotográfica. Então, os elementos óticos são bem parecidos. Só que tem um grande detalhe. Essas duas lentes, como são feitas para cinema, praticamente nenhum respiro de foco. Olha o teste que eu fiz aqui, para brincar um pouco. Eu peguei um duplicador, esse daqui, e peguei o Metabones. Dá uma olhadinha aí. Você pode ver que ele não dá pulo. Você vê que a imagem... Estou usando um objeto pequeno, deveria dar um pulo. Estou usando uma distância legal. E você vê que ela não dá aquele... parece um zoomzinho. Que é o chamado respiro de foco. A Canon, nessas duas lentes, tirou esse respiro de foco. Está tão imperceptível. Não vou falar que tirou 100%. Mas está tão imperceptível que... Está muito bom, está muito bom. Um outro detalhe, tá? Essa aqui fica para quem quer investir em uma 70-200. O estabilizador na EOSR e na 5D Mark IV funcionaram. Não só o zoom. Porque lembra que eu comentei com o Nilsky e não funcionaria. Mas funcionou. Então, pela dica que o Bruno Massal me deu, eu já entendi. Opa! Se é compatível... Porque eles imaginavam que não funcionava. Porque na 1880 não funciona mesmo. Ela fica até fazendo barulhinho que vai ativar o estabilizador e não ativa. Mas a 70-200 funcionou. E funcionou também na FS5. Funcionou também. Estabilizador normal. Não falhou nenhuma vez. Tanto a 1880 como essa daqui. Mas o mais interessante é que funcionou na linha mirrorless e DSLR da Canon. Então, é uma boa pedida para quem precisa. Agora, sem mais delongas, para quem é esse tipo de lente? Para quem vai trabalhar com um baixo custo e vai trabalhar em produções como... Eu vou fazer uma reportagem. Muitas reportagens hoje são feitas com câmeras fotográficas, tá? Que hoje é chamada no mercado de híbrida. Você trabalhando com uma lente fotográfica vai ser muito mais difícil. Então, você tendo uma lente dessa que tem uns unhos no alto, você vai ter uma chegada muito melhor. Você vai abrir... Por exemplo... Vou passar um take aqui, ó. Tá aqui. Repórter falando. Vai entrevistar alguém. Abriu para o geral. Perguntou para o cara. O entrevistado vai responder. Você consegue chegar. Como eles vão estar próximos de plano, praticamente a mesma profundidade de campo. Então, beleza? A mesma distância que eles vão estar. Então, você abre para o geral e você consegue fazer isso. Já na câmera, com lente fotográfica, você não consegue fazer isso. Ou é chicotão ou você fica no geral. Não vai ficar legal. Ou você vai ter que ficar mudando de posição. Então, você consegue trabalhar como se trabalha no ramo de TV. Então, são praticidades. Por exemplo, eu trabalho com movimento. A 70-200 para mim não seria interessante, mas a 18-80 sim. Poderia colocar em uma grua. Poderia colocar em um trilho. Ela tem uma abertura razoável para você usar. Uma ótica muito boa. E um grande detalhe ainda. Até esqueci de comentar. O diafragma dela, você consegue fazer uma correção valendo. Diferente nas fotográficas, que você tem uns stops que vai dando um pulinho. Essa aqui ela não tem. Também, se você está nesse plano, você vem vindo para cá, você vem fazendo a correção sem ficar aquela correção brusca. Você consegue fazer na mão a correção do diafragma. Também, isso aqui faz um diferencial aí, se você está em um ambiente fechado e vai para um ambiente aberto. Nas câmeras de vídeo, então você consegue, na chave, mudar a configuração de um preset de área externa, que você já bateu branco no ambiente interno. A, no ambiente externo. B, você já bateu branco para isso aqui. Então, você vai ter a chave, a troca e a troca do diafragma. Você já vai estar pronto para isso. Então, ela é feita especificamente para o vídeo. Ótica perfeita, funcionamento do servomotor perfeito. Lembrando que ela trabalha com duplicador. A 1880 eu tentei usar, o adaptador não encaixa, então não é compatível. E essa lente aqui, para quem gosta de trabalhar com teleobjetiva, é uma boa pedida. Ótica excelente também, é lente silenciosa para você usar no modo de foco automático. Quando você tem baixo custo, é foco automático, dual pixel, que é sensacional. Lente silenciosa demais, então você não vai ter esse problema. O diafragma também manual. Você tem a opção de colocar ele no automático e regular ele na própria câmera. Então, você consegue ter uma regulagem eletrônica do diafragma. Então, você tem os dois, regulagem eletrônica e manual. Nas fotográficas, você não tem. Só na linha Fuji, ela traz essa opção do manual. Isso é interessante. Mas, como a Canon trabalha colocando lentes menores, mais eletrônico, ela acabou tirando esse terceiro anel. Essa lente aqui, ela já tem a engrenagem de foco pronta para servomotor do mercado aí, para você ter uma operação de foco, tá? Já a engrenagem que tem do zoom e da íris, ela é um pouco menor, tá? Não é a mesma engrenagem que se usa no foco, tá bom? Mas, de resto, a lente tem os mesmos opcionais de comando, você desmontando, ela é a mesma sensibilidade do zoom aqui por dentro. Você tem o servo manual e o servo eletrônico e o dial para você deixar, quando você usa sem grip, você controlar a velocidade dela, beleza? Então, essa daqui é o review da 70-200. E claro, estou preparando um review com a EOSR, tá? Eu peguei essa EOSR ano passado, praticamente deu 15 ou 20 dias depois que lançou, ela já estava na minha mão, estava em uso e eu vou fazer um review nela aqui, porque é baita de uma câmera, tá? Então, beleza? Se inscrevam no canal, dê o joinha aí por favor e até a próxima! Abraço! Abraço!